Você reclama de tudo Me chama de burro Me faço de surdo E passo por mudo Meu bem, até onde vou suportar? O que me prende a você É o fato de tanto te amar Se pego pesado Você me deixa de lado E ameaça me deixar Se liga minha fera Meu amor pode acabar Eu tenho saudades Dos velhos tempos Da nossa liberdade Em grandes momentos Pois o povo, o povo Cada beijo nosso Era tão gostoso Infelizmente o clima mudou E não foi pra melhor Nossas respirações A paz igualava o ar Nossos corações Era um só pulsar Seu ciúme era saudável E razão não tinha Mas você tem me deixado Tão só Se choro Se choro ou sofro Meu bem, você não está nem aí Sinceramente Sinceramente muita coisa mudou Da sua vida Da sua vida eu não quero sair Mas você tem me deixado Tão só E quando tento me aproximar O clima fica pior As vezes me sinto patético Em forçar uma situação Será que ainda existe solução? Será que ainda existe correção? Será que ainda existe no seu coração? Um pouco de amor por mim Ainda é forte o amor Que sinto por você Com todo esse desprezo Friamente a receber Iê, 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 iê Você reclama da vida Abre mais minha ferida Por coisa à toa me xinga Me preocupo com você Na esperança de ver Em um novo dia Nosso amor renascer Você me evita E não deixa No seu corpo tocar Você se irrita Quando digo amor Isso tem que parar Mas isso tem que parar Tem que acabar Eu tenho saudades Dos velhos tempos Da nossa liberdade Em grandes momentos Eu não tinha Não tinha Me deixando tão só Me deixando tão só E quando tento me aproximar O clima fica pior As vezes As vezes Eu sinto por você Eu sinto por você Com todo esse desprezo Friamente a receber Eu sinto por você Eu sinto por você Eu sinto por você Eu sinto por você Esse maravilhoso